Quebrada, tá buscando o lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Fonte do Venho Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de Kika por cima Gosta de Kika por cima Vai garota, gosta de Kika por cima Vai garota, gosta de Kika por cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota Desce por cima Desce por cima Desce por cima Gosta de Kika por cima Vai garota Gosta de Kika por cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece R7 se autograva quando canta o baile estremece R7 se autograva quando canta o baile estremece Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de kicka pra cima Gosta de kicka pra cima Vai garota, gosta de kicka pra cima Vai garota, gosta de kicka pra cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece Essa novinha é maluca pra doida Essa novinha é maluca pra doida Gosta de kicka pra cima Vai garota, gosta de kicka pra cima Vai garota Desce e pôr cima Desce e pôr cima Desce e pôr cima Desce e pôr cima Pôr cima Pôr cima Gosta de kicka pra cima Vai garota Gosta de kicka pra cima Vai garota E uma coisa diferente certamente acontece E uma coisa diferente certamente acontece É isso que eu tô gravando Quando eu canto o baile estremece É isso que eu tô gravando Quando eu canto o baile estremece Gosta de kicka pra cima Gosta de kicka pra cima Gosta de kicka pra cima